Ação, o Brasil, o povo, o país, desde o bem-alá, cresce a esperança, no lar, no lar, no lar, Apenas vai levando o teu amor, Chegará, no lar, brilha uma estrela, no lar, certeza, na você, brilha a nossa estrela. Você, ah, sem medo de ser feliz, quer vem? Lua, Lua, Presidente Lula! Boa noite, tenha noite, Presidente Lula! Lua, 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 Lua. Lula, guerreiro! No povo brasileiro! Lula, guerreiro!